Dizem rola, bate, joga de ladinho. E aí família, como vocês estão? Tudo tranquilo? Esse vídeo é um vídeo que muitos de vocês pediram em nossos comentários. Falar sobre o cartão de crédito do Pão de Açúcar. Cartão esse que está sendo muito procurado, muito falado. Mas será que vale a pena ter esse cartão? Qual que é a diferença do Gold para o Platinum? É sobre isso que nós falaremos aqui nesse vídeo. Prometo ser bem rápido, sucinto para que você entenda tudo. Fechado? No mais, tamo junto e bora pro vídeo. Antes de mais nada, por favor, já vai deixando aquele seu maravilhoso like. E caso seja a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E faça parte aqui da família do Voa Investidor. E se inscreva em nosso canal. E também não deixe de ativar as notificações, né? O sininho lá. Mas, bora pro vídeo e falar um pouco mais sobre esse cartão. O cartão Patinho Feio, como é conhecido, o cartão do mercado Pão de Açúcar. É conhecido assim por ser o Patinho Feio, justamente por ele ser um cartão de supermercado. Às vezes as pessoas, algumas pessoas, têm vergonha de usar esse cartão por ele ser um cartão de supermercado. Não ser um cartão bonitão lá da XP, ou um cartão bonitão roxão lá do Nubank, do Laranjadão do Banco Inter. Enfim, as pessoas tratam esse cartão do Pão de Açúcar como o cartão Patinho Feio, só por ser do grupo Pão de Açúcar. Mas, o que poucos sabem, é que o cartão de crédito do Pão de Açúcar é um dos que mais pontuam no Brasil. E por isso está sendo muito falado. As pessoas estão pegando esse cartão e é sobre isso que nós falaremos nesse vídeo. E eu vou mostrar pra vocês aqui a diferença entre o Gold e o Platinum, pra gente entender qual aqui que vale a pena. Na verdade, a primeira pergunta que você tem que se fazer aqui é... Será que você é uma pessoa que sabe usar o cartão de crédito? Você é uma pessoa que viaja muito? Você vai precisar dessas milhas? Ou você vai vender essas milhas? Essas são perguntas que você tem que responder pra você mesmo, para aí sim você adquirir um cartão desse, tá? Mas, de uma forma geral, de um contexto geral, vamos falar sobre esses cartões. Primeira coisa, é um cartão que é emitido pelo Banco Itaú nas bandeiras Mastercard e Visa. Sendo que, ultimamente, só a Visa está no mercado. Mastercard, por enquanto, não estão mais fazendo a bandeira Mastercard, é apenas a Visa. Lembrando que os pontos acumulados vão para o GPA+, aplicativo esse que foi feito junto do Itaú com a galera do grupo Pão de Açúcar. Sendo que, cada R$1 gasto, neste cartão, você acumula um ponto dentro do aplicativo GPA+, ou seja, é uma proporção de 1 para 1 dentro do GPA+. Beleza? E, por último, de forma geral, o que você precisa saber é que os lugares para onde você pode transferir esses pontos, ou seja, tirar do GPA+, e mandar... Você pode mandar tanto para Smiles, você pode mandar para Latam Pass e para o TudoAzul. São essas três empresas que você pode trabalhar com essa sua pontuação. Agora, vamos falar o mais importante aqui. Vamos citar a diferença entre esses dois cartões, né? O Gold e o Platinum. E eu quero que você preste muita atenção para você ver qual vai valer a pena para você não conforme os seus gastos do dia a dia, seus gastos mensais. A primeira diferença é a validade dos pontos. No cartão Gold, a validade dentro do aplicativo, né, do GPA+, da plataforma GPA+, o Gold vale 12 meses, ou seja, tem a validade de um ano. E já o Platinum tem uma validade de dois anos, ou seja, daqui a um ano, se você tiver 5 mil pontos, esses pontos vão inspirar no Gold e no Platinum vai se inspirar quando der 24 meses aí, quase dois anos. Lembrando que a partir do momento que você tira essa pontuação do GPA+, e manda, sei lá, para TudoAzul, para Latam, para Smiles, você vai ter uma nova validade. Mas essa validade não é a mesma do GPA+, essa validade é da empresa lá, né, é da TudoAzul, é da Latam, é da Smiles. Então você tem que ficar atento a isso, beleza? A segunda diferença é os benefícios de cada cartão. Ambos aqui nós vamos falar do Anvisa, tá, da bandeira Anvisa. O Gold tem uma garantia estendida, tem proteção de preço e tem proteção de compras. Já o Platinum tem tudo isso que o Gold tem, ok? E acrescenta aqui o seguro de viagem internacional, para você fazer aquela viagenzinha para fora do país. Tem também um app da Visa Airport, que é você fazer compras aí dentro do aeroporto e ter descontos em restaurantes, em qualquer coisa que você for comprar aí dentro do aeroporto, né? Você tem que ver no aplicativo ali o que está vinculado a esse aplicativo ou não, né? Quais são as lojas vinculadas a esse aplicativo. E por último, tem o Concierge Digital, que é basicamente uma pessoa ali que está tirando dúvidas para você na hora e de forma online, tá? Essas são as diferenças dos benefícios entre os cartões Gold e Platinum da bandeira Visa. A terceira diferença é a conversão na transferência. E aqui a gente precisa prestar muita atenção. Vamos lá. Existem três plataformas para onde a gente pode mandar a sua pontuação, certo? A TudoAzul, a Smiles e a Latam Pass. Começando pela TudoAzul. Independente se for Gold ou Platinum, na TudoAzul a proporção é de 1 para 1. Ou seja, se você tem 10 mil pontos dentro do GAPA+, e vai mandar para a TudoAzul, você vai ter 10 mil pontos lá no TudoAzul. Independente se o seu cartão for Gold ou for o Platinum, beleza? Já falando da Smiles e da Latam, a conta é um pouco diferente, beleza? Se você tem um cartão Gold, a proporção vai ser de 1 ponto. Ou seja, 1 ponto dentro do GAPA+, vai virar 0,7 dentro da Smiles ou da Latam. Isso para o cartão Gold, ok? Ou seja, se você tem 10 mil pontos dentro do GAPA+, e vai transferir para a Smiles ou para a Latam, através do seu cartão Gold, você vai ter 7 mil pontos. Ou seja, seus 10 mil pontos vão virar 7 mil pontos, beleza? Mas se você tiver o cartão Platinum e for fazer essa transferência, a proporção vai ser de 1 para 0,88, independente se for Smiles ou Latam. Ou seja, se você tiver 10 mil pontos no GAPA+, e for mandar para a Smiles ou para a Latam, isso vai virar 8.800 pontos, caso esses pontos venham de um cartão Platinum. Beleza? Entendido? A quarta diferença aqui é o limite de transferência anual, que traz um pouco, uma certa polêmica aqui, que são coisas que as pessoas não concordam, pessoas que usam muito cartão de crédito. Vamos lá. No cartão Gold, você tem direito a duas transferências, ou seja, você é limitado a duas transferências durante o ano. E cada transferência dessa, transfere no máximo 14 mil pontos. Então, de forma resumida, dentro de um ano, você tem apenas 28 mil pontos para transferir. Você não pode passar disso no cartão Gold. Já no cartão Platinum, você não tem limite para transferência. Você pode transferir a qualquer momento e quantas vezes você quiser. A diferença é que você pode transferir apenas 45 mil pontos em cada transferência, beleza? Então, aqui é onde a galera meio que se fica de cara por conta dessa discrepância bem grande entre esses dois cartões. E por último, que é algo que talvez você mais queira saber, que é a anuidade desses cartões. O cartão Gold tem uma anuidade de R$405, isso daria 12 vezes de R$33,75. Já o Platinum tem uma anuidade de R$650, pesado, hein? Que daria 12 vezes de R$54,17. E aí eu já deixei uma pergunta para você. Recentemente, o Itaú falou que não ia renegociar mais essa anuidade com os clientes, como eu estava fazendo antes. Aí eu te pergunto, você tem esse cartão, caso você tenha adquirido esse cartão, você já usa esse cartão há muito tempo. Quanto você está pagando aí de anuidade? Você conseguiu algum desconto nessa anuidade? Porque eu ouvi falar de pessoas que conseguiram 10%, 30% e até 50% de desconto, pelo menos no primeiro ano. E o Itaú diz que não fará mais essa renegociação por conta dos vários benefícios que ambos os cartões já dão para os clientes. E aí, fala comigo aqui. Você tem esse cartão? Você pretende ter esse cartão? Você é uma pessoa que acumula pontos e usa o cartão de crédito? No mais, tamo junto. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!